Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, galera Estamos aqui de volta Estamos aqui de volta Estamos aqui de volta Entre Guaraçu do Tietê e Barra Bonita Barra Bonita Estamos passando aqui por um radar Olha, gente, aqui nessa baixada dessa ponte Está vendo aqui? Limite aqui Guaraçu do Tietê e Barra Bonita Tem um rio Como é o nome desse rio, Bruce? Tietê Estamos passando por cima do rio Tietê Não dá para ver nada, nada, nada Nada, gente Olha aí Outra equipola Vamos que vamos Sobrou o centro dessa aqui, né? Olha aí, galerinha Vamos entrar aqui, ó Será que fez frio por aqui? Ainda bem que eu não posei aqui ontem Tu é doida Olha Olha a nebrina pessoal Eita, gente São 7h16 da manhã, gente 7h16 Bruce, filma um pouquinho aqui Vamos fazer essa manobra aqui Filma para lá no que você vê aqui Tem que ver Oi, aí, como está frio Olha Olha a acerração Filma para aqui, hein? Bruce, Barra Bonita, Macatuba Aí, ó Barra Bonita, Macatuba Pode passar o sabio Onde é que está passando mesmo Agora, gente Vamos entrar sentido A Barra Bonita aqui agora Na cidade Na cidade de Barra Bonita Ó, o senhor trabalha aí cedo agora Para lá é E aqui entrando dentro da cidade Olha a cidade Imagina como é que está aqui Essa madrugada frio Cadê a cidade? Olha os Bruce trabalhando Cadê a cidade? É aí, ó É verdade Cadê a cidade, galerinha Olha, rapaz Não, aqui, ó Está vendo ali É bem-vindo a Barra Bonita Estou me entrando dentro da cidade, ó Estou me entrando dentro da cidade Para vocês falarem que não é mentira Tem uma câmera aqui De monitoramento Que grava o fluxo Olha Isso aqui é a cidade Barra Bonita Estou me entrando agora O acesso Primeiro acesso Aqui, ó Ui, ó Não, olha aí, ó Não dá nem para ver o carro Só dá para ver o carro Vindo de lá para cá Porque ele está com os faróis acesos Aí, ó Ó 7h17 da manhã 11h do 8h de 2017 Aí, ó Pô, 2018 2017 Retrocedendo Aí, galera E agora? Fiz errado, Bruce? É aí mesmo Não, né? Tá certo, né? Olha o pós-gasolina Tá bom, né? Porque o carro de passeio Foi lá para cima Eu pensei que estava no errado Olha O pós-gasolina da cidade Meu Deus A cidade Você sabe que é assim, gente? Porque aqui tem um Tem um rio Aqui é ponto turístico Não, Bruce Não sei se é o nosso lugar Mas se você abrir aqui Aí tem uma rua que vai assim Aqui é ponto turístico E tem um rio E tem um rio, né? Acho que é Por isso que o rio ali Lá na baixada Aí faz essa freagem toda aqui A gente vai quebrar aqui A nossa direita E na primeira vira Já é o cliente Já Vamos chegar lá no cliente Tá? Mas olha, gente Ele abriu o semáforo Vamos Os caras estão trabalhando aí Aí Tá vendo? Pessoal que tem frio aí Que é preguiçoso É só trabalhar aqui O que o fio passa E virar de esquerda Isso? É, aí desce Confirma o endereço Aí, ó Já estamos chegando o cliente Já, gente O cliente só vai atender Nós só há oito horas Que estamos atendendo o papel 119 Vemos cedo pra Ficar melhor Vai que o cliente Vem nós aqui embaixo Ele vai atender a gente Tem uma construtora Ó, Bruno Se for onde eu estou pensando Esse sobrado aí, ó Tem uma construtora É aqui, ó Baixa Chegamos vindo o cliente Eu vou dar uma resita Se ele quiser Descer com a câmera filmando Eu gravando, Bruce Aí, viu? Aí você passa lá Volta e vem aqui Que eu tenho Para ver a bateria Olá Olha lá Olha lá E aí, motora, tá frio aí? Tá gelado, parceiro. E aí, motora... Filmeza? É nóis!